Acesse o meu canal do YouTube DJ Tassiano e inscreva-se Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança Tô louca de lança, chama, ó, que minha bunda balança Aí o que acontece em Vegas, morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideia, porra O que acontece em Vegas, morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo, tá Tô louca de lança, chama, porra Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama assim, ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas, morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo, fala Essa é mais uma produção, DJ Tassiano Me imagino um repulisso quando a gente se trombou Me deixou adeno, mas foi sexo com amor, carai Me deixou adeno, mas foi sexo com amor, assim Me deixou adeno e pi, 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 pi Imagino um repulisso quando a gente se trombou Me deixou adeno, mas foi sexo com amor, carai Me deixou adeno, mas foi sexo com amor, assim Seu lado abusivo só me traz constrangimento Nem posso negar, tenho que te dar nesse tormento Fala comigo Seu lado abusivo só me traz constrangimento Nem posso negar, tem que te dar nesse tormento Imagina um rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Caralho, me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Assim, me deixou ardendo Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem Mas quem me dê ele, só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca No morro das pedras é só famoso mente forte Só voltar pra fora que sobe, a gente gosta É só catucatão Foda com ladrão, é só catucatão Nós só transa com ladrão, é só catucatão Foda com ladrão, é só catucatão Nós só transa com ladrão, é só catucatão Assim, foda com ladrão, é só catucatão E só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda ardendo E só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda ardendo E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate assim, ó E só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda ardele Só o uísque tá tendo, só o uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda ardele E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate assim ó, bate com vontade E ele bate, bate E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate E ele bate, bate, bate com vontade Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, do conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim ó Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, do conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ai caralho E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim ó Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Inscreva-se